Ponto final, foi o que ficou bem claro para nós que o caso Pedro chegou ao fim dentro do Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo? Nosso amor, eu estou direto do aeroporto indo para Cuiabá para fazer uma mega cobertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Flamengo e Cuiabá, jogo vai ser no domingo. Já estou indo hoje para trazer todos os detalhes e todas as informações para vocês. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você para dar o like no vídeo. Vocês ficam acompanhando o vídeo, ficam acompanhando as notícias do Flamengo aqui no canal e vocês esquecem de dar o like. E é muito importante. Então já no começo do vídeo, já aperta aí o botãozão do like, porque vai ajudar bastante a gente e você não paga nada por isso. Bom, começar o vídeo aqui com uma boa notícia, porque hoje, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, vai começar a pré-inauguração do novo Museu do Flamengo. Hoje será inaugurado para jornalistas e convidados. O Museu do Flamengo que passou por toda uma reforma. Essa semana, Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Zico, a Rascaeta e o Bruno Henrique estiveram lá no Museu do Flamengo. E amanhã, sábado, estará o Museu aberto ao público para todo mundo poder visitar o novo Museu do Flamengo. E agora, com muitas atualizações, muitas taças que o Flamengo ganhou aí nos últimos anos, vão estar expostas lá no Museu do Flamengo. Você vai acompanhar toda a cobertura do Museu do Flamengo, é claro, em nossas redes sociais. Eu não vou poder estar lá, porque eu estou embarcando agora para Cuiabá, mas o Bruno, que trabalha com a gente na nossa equipe, vai estar lá no Museu do Mengão, prestigiando essa obra e esse presente para a Nação Rubro-Negra, o novo museu que fica situado ali na sede da Gávea. Tá certo? Bom, vamos mudar o assunto e falar do jogo de ontem, porque assim, Flamengo ontem teve muita dificuldade para poder ultrapassar a barreira que foi feita, o esquema defensivo que foi feito pelo técnico do Olímpia. Ele montou ali duas linhas de cinco e os próprios jogadores do Flamengo, o Gerson falou sobre isso, o Alain falou sobre isso, que eles vieram jogar diferente da forma em que os jogadores do Flamengo vieram acompanhando os vídeos dele. Acontece basicamente o seguinte, jogadores pegam lá uma série de vídeos de uma série de jogos e estudam o adversário dentro daqueles vídeos, dentro daqueles jogos. E o comportamento ontem do Olímpia foi um comportamento diferente do qual eles têm tido nas outras partidas. O Flamengo se armou, se mobilizou para uma maneira de jogar e eles vieram com outra totalmente diferente. Por isso, o Flamengo teve tanta dificuldade, além daquelas duas linhas de cinco ali, o Olímpia só defendendo e tentando sair no contra-ataque. O Flamengo venceu o jogo por 1x0, um resultado bom, porém perigoso. Existe do Flamengo na semana que vem lá no Defensores de Thiago, no Paraguai, muita concentração. O Flamengo não pode dar mole semana que vem, tem que entrar concentrado, tem que entrar ligado, tem que entrar atento a tudo. Porém, o Flamengo vai ter um item a seu favor, o tempo, porque o empate é do Flamengo. Então assim, o Defensores de Thiago não vai poder adotar essa postura de jogar lá atrás o tempo inteiro, vai ter que sair. E aí quando sai, a gente já sabe que abre espaço. Logo após a partida, alguns jogadores falaram Davi Luiz, Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique. E os jogadores deixaram bem claro que o caso Pedro dentro do Flamengo já teve um ponto final. O Bruno Henrique chegou a falar comigo, inclusive, que ele falou assim, olha, o Pedro ele sabe que ele é um jogador importante pra gente, o Pedro ele sabe que a gente precisa dele. O Davi Luiz falou pra emissora de televisão que esse assunto já foi resolvido internamente. O Arrascaeta falou que o clima tá bom e não adianta querer colocar crise dentro do Flamengo. E o Bruno falou uma coisa muito interessante. Falou assim, ó, o Flamengo fez o que tinha que fazer, demitiu o Pablo, agora é bola pra frente. E é isso, a conversa que tem ali entre os jogadores é justamente essa, que o assunto está resolvido, foi resolvido internamente, eles conversaram e eles se entenderam. Agora, o Pedro, domingo, vai ter uma oportunidade de jogar contra o Cuiabá, porque o Gabigol está suspenso nessa partida. Então, Pedro, é a sua chance. Vai pra cima, joga, faz gol, mostra que você é muito mais, é muito mais do que isso que muita gente tem falado de você. Mostra que você é um jogador importante pro Mengão, porque eu sei que você é. E eu quero muito que você brilhe com a camisa do Flamengo. E ponto. Vambora seguir a nossa vida, a gente precisa seguir, a gente precisa continuar. Inclusive, essa entrevista em que os jogadores falam que foram surpreendidos pelo esquema tático do Olímpia, e também que falaram aí sobre esse ponto final, no caso, o Pedro, está lá no nosso canal secundário, Redação Ninho, aconselho vocês a irem assistir. O técnico Jorge Sampaoli também falou sobre o assunto, falou sobre isso, né? Ele falou, olha, eu fiquei muito triste e tal, aquela coisa toda que o Sampaoli já tinha falado em uma nota oficial. Ele também falou na coletiva. Falar agora sobre contratação, sobre venda de jogador, porque o Flamengo vendeu 50% de um jogador para o Grupo City. Mas antes, falar que o Flamengo também tentou aí a contratação do meia Ezequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, porém, não teve muito sucesso. Então, o Flamengo, nessa janela, tentou algumas contratações, como o do Claudinho, do Dela Cruz, do Endel, do Ezequiel Palacios, e não conseguiu lograr êxito nessas contratações. O Lanzini foi oferecido ao Flamengo, porém o Flamengo, naquela coisa de fechar ou não com o Endel, priorizando mais um jogador de volante ali, um box-to-box, jogador que vai de uma ponta a outra do campo, ele não andou com o Lanzini e acabou que o River Plate foi mais rápido e levou o jogador para os milionários da Argentina. Bom, vou falar de jogador vendido agora, porque é uma situação que eu preciso explicar para vocês. O garoto Caio Roque, ele já tinha saído do Flamengo e estava no Lomel, Lomel City, da Bélgica. O Flamengo havia vendido 50% dele para o Grupo City e ele foi para o Lomel. Agora, o Bahia está comprando os outros 50% desse jogador e ele está voltando da Bélgica para o Brasil. E daí ele volta para o Brasil e não vem para o Flamengo. Ele volta para o Brasil e já vai para o Bahia e o Flamengo está vendendo esses outros 50%. Então, o Grupo City vai passar a ter 100% dos direitos federativos do atleta. O atleta que tem 21 anos, já não tem mais idade de base, ele saiu do Flamengo ainda com idade de base, foi lá para a Bélgica e agora está retornando para o Brasil. E o Bahia, que é Bahia City, que também é do Grupo City, está comprando aí os outros 50% junto ao Flamengo. Esses 50% pertencem ao Flamengo e agora o Bahia está comprando e o Grupo City vai passar a ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Flazueiro, o Flamengo parou com as contratações, não vai contratar? Gente, o Flamengo tem duas prioridades. Primeiro, um volante que vai ali, um box to box, que vai de uma ponta a outra do campo, que corre, que faz várias funções. Essa é a primeira prioridade do Flamengo. E a segunda prioridade do Flamengo, todo mundo já sabe, tinha uma reserva para a Georgianda e a Rascaeta. O que acabou foi as opções, porque o Flamengo não pode mais contratar nenhum jogador que tenha contrato com nenhuma outra equipe do mundo. O Flamengo só pode contratar agora aqueles jogadores que estão sem contrato e só até o dia 27 de outubro, de agosto, desculpa, que é o prazo máximo para escrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo tem uma corrida contra o tempo e o Flamengo tem menos opções agora, porque agora as opções ficam muito escassas. Você não tem tantos jogadores bons de qualidade que possam jogar no Flamengo que estão sem contrato. Bom, há uma expectativa muito grande para Eric Pulgar voltar a ser relacionado nesse jogo contra o Cuiabá, jogador que está tratando uma lesão na coxa. Hoje o Flamengo vai fazer um treino, que é um treino muito importante, amanhã também. Esse de amanhã tem muito mais a dizer do que o de hoje. Outra situação é a do Felipe Luiz e também do Léo Pereira, que foram cortados da lista de relacionados do jogo de ontem. Vão ser avaliados aí pelo técnico Jorge Sampaoli. Sendo que domingo é um jogo muito importante contra o Cuiabá. E eu vou falar uma coisa, Mengão, pelo amor de Deus, não toma gol do Davis. Não toma gol do Davis. Não vamos tomar gol do Davis. O Davis provocou o Gabigol já. O Davis, pelo amor de Deus, vamos para cima do Cuiabá. Vamos ganhar o jogo. Jogo lá não é jogo fácil. É sempre jogo difícil. O Cuiabá não está de bobeira, se não me engano, está em nono ou em oitavo no Campeonato Brasileiro. Então os caras não estão de bobeira, o Mengão vai ter que jogar bola. Tem que correr. O técnico Jorge Sampaoli ontem na coletiva, ele deu alguns indícios que deve poupar a equipe. Ele falou sobre Luiz Araújo e Cebolinha terem as chances dele. Eu colocaria Luiz Araújo na ponta direita, Cebolinha na ponta esquerda e o Pedro enfiado no meio. Você gosta de jogar de centroavante? Você vai jogar enfiado aí. Cebolinha, para botar bola no Pedro. Ou Luiz Araújo, bola no Pedro. E pronto. Faz logo três gols. É a melhor coisa que tem para acabar com esse clima ruim. Faz três gols, abraça Sampaoli e segue o baile. Vai no Fantástico e pede música. Pronto. Está tudo certo. Bom, você não é inscrito no canal, né? Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Acione o sino da notificação. Deixe o teu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, bastante no nosso crescimento. Está certo? Eu vou ficando por aqui, meu voo é já já partindo para Cuiabá para mais essa cobertura do jogo do Mengão. E é claro, como sempre, com muito respeito e com muita responsabilidade, manter vocês muito bem informados. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Valeu!